Pessoal, por incrível que pareça, a esquerda conseguiu colocar ideologia de gênero na reforma tributária. Surreal. No artigo 56A, parágrafo 5º, diz o seguinte, o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça, fazendo um mecanismo de cashback. Isso tem várias empresas, né? Você compra ali algo por 50 reais e ganha um cashback de 5. Eles estão querendo fazer isso para gênero. Basicamente, aí um homem que se sente mulher vai comprar lá um absorvente, não sei para que, mas vai comprar. E nisso, ele ganha um cashback para poder aí aparar minhas desigualdades aí. O cashback, baseado em gênero, não tem nada a ver com o que o Chupetinho está falando. Todos sabemos que a maior parte da pobreza brasileira tem cor e gênero. São mulheres pretas. Não tem nada a ver com o homem se passar por mulher. Esse é o puro suco do bolsonarismo. Inventar coisa, manipular as pessoas com pânico moral, com pânico moral, com coisa de moralidade. Ah, de sexualidade. Ele é o fiscal de sexualidade alheia. Não é possível uma coisa dessa. A gente tem uma vergonha ter esse cara como deputado federal recebendo voto, recebendo voto. Está livre, está livre, está solto para fazer o que quiser ele. O artigo diz simplesmente o seguinte, esse dispositivo vai retornar dinheiro para as pessoas, na forma de cashback, retornar dinheiro de impostos pagos, na forma de cashback para diminuir, a fim de diminuir, de aplacar as desigualdades. Aí ele cita gênero também, gênero homem e mulher, aplacar desigualdades entre as pessoas. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro fez uma declaração hoje, 9 de julho, que mostra muito bem o que é a extrema-direita, e o que ela tentou fazer com o país. Não tem diferença de um professor doutrinador por traficantes de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Ainda bem que eles perderam as últimas eleições presidenciais. Se eles tivessem vencido, muito provavelmente retirariam ainda mais dinheiro da educação, como fizeram durante 4 anos. As universidades federais, que produzem muita ciência, sofreram muito nas mãos dessa corja. Aliás, qual moral ele tem para chamar alguém de bandido? A família toda atolada em investigações sobre Rachadinha, que desviou milhões em dinheiro público para os próprios bolsos, comprando mansões, além de ganhar joias milionárias da Arábia, sabe lá porquê, e ainda acha que pode falar alguma coisa? Então, os filhos do Bolsonaro estão envolvidos em desvio de dinheiro público, cada um no seu gabinete, imitando a prática do velho pai. Todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha 5 a 6 funcionários fantasmas que não pisavam lá e que assinavam o Recife para ele botar o dinheiro no bolso. Se a imprensa quiser, os nomes estão todos registrados, está tudo lá, os Recife estão todos assinados. Se você chamar o cara e dizer assim, por onde é que entra no gabinete do Bolsonaro? Onde era o gabinete? Não sabe porque nunca pisaram lá. Nós somos governados por gente conectada com as milícias mais bandidas que a sociedade brasileira pode ter. O próprio Queiroz já tem 10 homicídios, além do que, o Queiroz é a peça-chave que mostra a conexão imediata com o próprio Bolsonaro. A ex-mulher do Bolsonaro, mãe desses boçais, bandido, filho dele, comprou 14 imóveis, 5 dos quais com saco de dinheiro. Vocês conseguem imaginar alguém chegar e comprar um apartamento com saco de dinheiro? Bem, parece que a decisão do Tarcísio, de apoiar a reforma tributária, rachou os bolsonaristas, a ponto dos mais extremistas, como Ricardo Salles, falar que o Tarcísio não é de direita. Ninguém aqui otorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer ser. Nós temos o nosso próprio voto. Nós temos os nossos próprios votos. E se que é um lugar no Brasil hoje que não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. Então, não venha colocar a faixa de representante da direita, porque não é. Nós temos as nossas próprias convicções, nós temos os nossos próprios princípios, e muitos de nós têm pelo presidente Bolsonaro uma lealdade verdadeira. e eu, obviamente, porque passei três, dois anos e meio apanhando por ser leal do presidente Bolsonaro, tomei processo por ser leal do presidente Bolsonaro e até hoje, até hoje, faço as defesas que tenho que fazer com relação aos acreditantes. Porém, o próprio Bolsonaro parece não concordar com esses bolsonaristas mais extremados, uma vez que ele próprio fez uma reunião com o Tarcísio para tentar reconciliação. Tarcísio deu a declaração para ver se as coisas se acalmam, a tendência é se acalmar, Bolsonaro também não está muito em posição de ficar brigando, porque já está super enfraquecido, super isolado, vai brigar com o governador de São Paulo, para onde vão os bolsonaristas? Para onde é que vão os bolsonaristas próximos ao ex-presidente da República que tem cargos no governo Tarcísio? Vão ser acomodados aonde? Então, essa briga não interessa a Tarcísio, que não quer, claro, nenhuma pecha, nenhuma marca de traidor do seu criador, criatura traindo o criador, e nem acho que seja esse mesmo O problema é que o partido do Tarcísio está cada vez mais próximo do governo Lula, com cargos, a ponto do próprio presidente do partido, Republicanos, dizer que o Bolsonaro está cada vez mais isolado. Então, fica difícil saber até onde vai essa lealdade, do Tarcísio com o Bolsonaro. O próprio Carluxo, que também é do Republicanos, não gostou dessa declaração, e chamou o presidente do partido de, abre aspas, essa raça, fecha aspas. Ao dizer que o partido ganhou poder com o pai dele, e portanto estaria sendo ingrato, falando em partidos do Centrão, agora o governo Lula vai começar a ceder ministérios e cargos, para pagar a conta da aprovação da reforma tributária e do CARF. O que o Centrão está pedindo, basicamente, é, já que vocês, governo, vão ganhar, vão arrecadar bastante com essa proposta do CARF, que aprovou se na Câmara e vai se aprovar, ou espera se aprovar no Senado, já que vocês vão ter uma sobra de dinheiro por causa do projeto tal, não sei o quê, então vocês vão estar montados numa baita grana. E aí, agora a gente quer a emenda também. Então, o apetite cresceu demais. Ao mesmo tempo que o Lula encarou uma sinalização positiva de que os caras querem casar, ou seja, andar na praça de mão dada, assumir que o relacionamento existe, é público, eles estão pedindo um dote, e é um dote bastante alto. Então, a fome do Centrão continua sendo muito alta. Lula, bom negociador que é, vai tentar encontrar um meio termo, tanto para as demandas ministeriais, quanto para as demandas de emendas, mas vai ter que ceder alguns anéis. E isso o governo já sabe que vai ter que fazer. O que nós não temos ideia ainda é qual vai ser a solução mágica de Lula para ter uma base parlamentar minimamente estável, para que ele não tenha que ficar, por meio de emenda e por meio de cargo, a cada votação, tendo que angariar voto em troca dessas benesses.